Meu amor, preciso falar com você Sobre o romance que rolou entre nós É que o meu viver mudou tão de repente Ao saber das coisas que falam de nós Confiaram e dizer que você me esqueceu E que o culpado de te perder foi eu É mentira, dá pra ver no seu olhar Que me ame não dá mais pra disfarçar Não tente enganar seu coração Tentando inventar uma falsa paixão Não tente enganar meu coração Que tanto te ama, mas lamenta sua indecisão Não tente enganar meu coração Que tanto te ama, mas lamenta sua indecisão Meu amor, preciso falar com você Sobre o romance que rolou entre nós É que o meu viver mudou tão de repente Ao saber das coisas que falam de nós Pois vieram me dizer que você me esqueceu E que o culpado de te perder fui eu É mentira, dá pra ver no seu olhar Que me ame não dá mais pra disfarçar Não tente enganar seu coração Tentando inventar uma falsa paixão Não tente enganar meu coração Que tanto te ama, mas lamenta sua indecisão Não tente enganar meu coração Que tanto te ama, mas lamenta sua indecisão Meu amor, preciso falar com você Que tanto te ama, mas lamenta sua indecisão 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 A CIDADE NO BRASIL